Olá pessoal, boa noite. Hoje dia 23 de abril de 2020. Estamos aqui ao vivo com a professora Priscila Gatti, sobre a ozonoterapia, para as suas indicações, para que serve o ozônio, tanto no campo terapêutico quanto no estético. Então fique ligado que a professora Priscila Gatti vai falar um pouquinho sobre ozonoterapia. Professora, tudo bem com você aí, São Paulo? Tudo bem, eu agradeço o convite e vamos dar início então, falar um pouquinho da técnica de ozonoterapia em todas as disfunções estéticas. Então tá ótimo. Podemos começar, Daniel? Pode ficar à vontade aí, compartilhar com ela, fica à vontade, tá? Muito obrigada. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso treinamento de hoje. Para que vocês me conheçam rapidamente, eu sou fisioterapeuta. Eu me graduei em 98, sou especialista em RPG, pós-graduada em dermatofuncional pela Instituição Unifesp, que é a Federal de São Paulo. Sou pós-graduando em docência no ensino superior e faço hoje a minha segunda graduação em biomedicina. Tenho 22 anos de experiência clínica, trabalho com cursos, treinamentos, atendo, atendimentos, né? E aula em pós-graduação e graduação. Então a gente vai falar um pouquinho hoje da técnica de ozonoterapia, ou seja, o uso do ozônio em diversas disfunções. Então, eu costumo falar que o ozônio, ele se... a gente consegue falar dele em três palavras, né? Saúde, beleza e vida. Então, para mim, ao meu conceito, o ozônio se... Eu posso me referir ao ozônio com três palavrinhas, saúde, beleza e vida, né? Então a gente consegue tratar todas as disfunções patológicas do paciente, trazendo então a beleza, né? E fazendo com que ele tenha uma vida legal, uma vida sem dores, né? Então aí a gente... nós conseguimos atender a todos os âmbitos. O que é bem legal é o seguinte, com um único recurso, com um único equipamento, a gente atende vários... a gente faz vários tratamentos, né? Então a gente consegue atuar desde os quadros patológicos, podemos atuar os dentistas, né? Na odontologia, na veterinária e aí vai, assim, em diversos setores. Eu deixei aqui para vocês um quadro com as principais profissões que atuam com o ozônio. Então, odontologia, fisioterapia, biomedicina, estética... Na estética, eu inseri os podólogos, a enfermagem, né? O que não está aqui no nosso slide é veterinário. Então os veterinários também atuam com o uso do ozônio. E por que eu não coloquei os médicos? Porque o Conselho de Medicina, por enquanto, está permitindo a utilização da técnica, mas em estudos com caráter experimental, né? Então, assim, está tramitando um projeto que vai autorizar o uso do ozônio como um tratamento, como uma terapia complementar para a COVID-19. Então, está tramitando isso. Ainda não foi autorizado, tá? Mas acredita-se que será. Bom, nós vamos falar do ozônio. Onde ele se encontra, né? Então, o ozônio se encontra lá na nossa estratosfera. E o que ele faz? Ele é um gás do mal? Não, ele é um gás bonzinho. Ele nos protege, ele nos faz proteção. Além de tudo, é ele que é responsável por essa cor azulada maravilhosa do céu e também por aquele cheirinho de chuva. Então, quando a gente fala assim, nossa, que cheirinho de chuva gostoso, um cheirinho de limpeza, né? Parece um cheirinho de cloro. É o ozônio. Então, a gente pode sentir esse cheirinho antes da chuva e depois da chuva. E como que o ozônio se forma? Aqui, eu coloquei uma tempestade, né? Com várias descargas elétricas. Então, vejam só. Aqui, em toda... Todo esse ar, ele é composto de oxigênio. Tem alguém com o áudio ligado. E o que que acontece? Quando essa tempestade se faz, essas descargas elétricas se dão, é uma descarga elétrica de alta potência. Ela faz com que o oxigênio se parta em átomos. Então, as moléculas de oxigênio, elas são partidas e viram átomos. Quando elas se reencontram, elas não vão mais se reencontrar somente em duas, fazendo o O2. E sim vão se juntar em três, fazendo o O3. Então, o O3 é o ozônio. E ele é um dos gases mais importantes da estratosfera. Ele atinge uma concentração máxima de cerca de mil microgramas por metro cúbico. Quando a gente fala em ozônio, a gente usa microgramas. E onde ele está? Qual a distância da Terra? A altitude é de 25 a 30 quilômetros de altitude para que a gente chegue na estratosfera, que é onde o ozônio se encontra. Bom, mas então a gente está falando de dois gases, certo? Sim, de dois gases. A gente está falando do O2, que é o oxigênio, e do O3, que é o ozônio. Então, ambos são gases presentes na atmosfera terrestre. Só que eles são diferentes. O oxigênio, o O2, ele se faz essencial para a nossa vida. E o O3, que é o ozônio, ele se faz essencial e responsável pela nossa proteção. Proteção contra quem? Os raios, o VA e o VB. Eu deixei aqui um relato da breve história do ozônio, né? Para a gente poder entender um pouquinho. Então, vamos falar rapidamente. Em 1840, o gás, o ozônio, ele foi descoberto por um pesquisador com o nome de Dr. Christian. O que ele percebeu? Ele percebeu um cheirinho característico, um cheirinho ruim, quando o oxigênio era submetido a uma descarga elétrica. Então, esse cheirinho ruim, ele começou a dar o nome de ozônio. E o que é ozônio? Em grego significa aquilo que cheira. Daí veio o ozônio. Em 1857, a gente tem o Dr. Werner. E o Dr. Werner, ele desenvolveu o gerador de alta frequência. Porque o alta frequência também é um gerador de ozônio, né? Então, é um aparelho que forma o gás do ozônio através dos átomos de oxigênio. Por meio de descargas elétricas. Então, isso em 1857. Entre 1914 e 1918, foi durante a Primeira Guerra Mundial, os médicos, os médicos alemães, os médicos ingleses, eles utilizavam muito o ozônio para o tratamento das feridas nos soldados. E aí, foi quando a ozonioterapia médica, ela começou a ser muito usada na Alemanha. Então, para quê? No combate de infecções, da ação das bactérias, dos germes. Então, durante a Primeira Guerra, ele foi muito usado. Em 1935, já se falando do ozônio na cirurgia, mas aqui na área odontológica. Em 1975, foi quando o ozônio foi inserido, esse ozônio que a gente conhece hoje, que também foi quando se deu início o uso do ozônio no Brasil. Então, eu vou deixar aqui para vocês, resumindo um quadro da utilização do ozônio no Brasil. Então, ele teve início aqui em 1975. Só que em 1980, foi quando se teve um dispersar, se despertou muito o interesse do uso do ozônio nas universidades. E em 2018, que é recente, foi quando o ozônio foi inserido no Sistema Único de Saúde, no SUS, para tratamentos complementares, sendo utilizado pelos profissionais que os seus conselhos habilitam. Ou seja, fisioterapia pode, enfermagem pode. E aí, está melhorando cada vez mais, sendo difundido cada vez mais. E vamos falar um pouquinho do ozônio propriamente dito. Até aqui, a gente falou da historinha dele, agora vamos falar dele. Então, para que a gente tenha o ozônio, a gente precisa do oxigênio. E o ozônio? Para a gente tratar patologias, tanto estéticas quanto as patologias álgicas, a gente tem que usar um oxigênio com 99,9% de pureza. E onde que a gente acha isso? São aqueles... O oxigênio que a gente compra dentro dos cilindros de alta pressão, que tenham essa pureza de 99,5% a 99,9%, que é o oxigênio medicinal, que é aquele oxigênio que a gente usa nos hospitais, a nível domiciliar. Então, é esse que a gente tem que usar no equipamento de ozônio. Então, esse daqui é um oxigênio medicinal, com 99,9% de pureza. Ele é acondicionado em cilindros que têm alta pressão. E esse oxigênio, ele é transferido do cilindro para o equipamento por uma válvula. Então, na pontinha do cilindro aqui, olha, a gente vai ter uma válvula. Bom, então vamos falar aqui de como ele se forma, como esse ozônio se forma. Então, partindo do princípio, que a gente vai fazer o uso do oxigênio medicinal para uso terapêutico. Então, vamos lá. O ozônio, ele se forma a partir de três átomos de oxigênio. Então, o que acontece aqui? Eu tenho um oxigênio molécula, então aqui eu tenho um O2, e aqui eu tenho um oxigênio átomo, ou seja, só um O. Quando eles se unem, passa-se a formar três átomos de oxigênio, ou seja, um ozônio. Então, eu posso dizer que o ozônio é uma forma triatômica do oxigênio, ok? Só que para isso acontecer, a gente tem que ter uma descarga elétrica. É o que a gente já vai entender mais para frente. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, vamos repassar. Um oxigênio molécula, ele tem dois átomos, então ele é o O2. Então, quando ele se encontra com o oxigênio átomo soltinho, ele dá origem a um O3, que é o ozônio. Então, são três átomos de oxigênio. Então, o ozônio é a forma triatômica do oxigênio. Então, olha lá, o O3 se forma quando as moléculas de oxigênio, ou seja, o O2, se rompem. Elas se rompem por uma descarga elétrica. E esses átomos, quando estão separados, eles se combinam individualmente com outras moléculas de oxigênio, dando a forma triatômica do oxigênio, que a gente denomina de ozônio. Aqui é o seguinte. Aqui eu tenho um gerador de ozônio. Então, este equipamento aqui, ele é um gerador de ozônio. Aqui dentro, ele libera descarga elétrica. Então, aqui eu tenho o oxigênio no cilindro, o oxigênio medicinal. Aqui eu tenho uma válvula. Tenho um equipo, uma sonda que traz o oxigênio até o equipamento. E do equipamento, eu vou remover o ozônio da forma que eu for utilizar. Então, assim, eu posso utilizá-lo em água ozonizada, eu posso utilizá-lo na seringa, eu posso utilizá-lo em bag. Isso a gente também vai falar mais pra frente. Mas o importante que a gente entenda é o seguinte. No gerador de ozônio vai entrar o oxigênio medicinal e vai sair o ozônio medicinal. Então, será sempre uma mistura de oxigênio e ozônio. Professora? Oi? Você está passando slide, não? Eu estou. Então, não está aparecendo pra gente. Não está? Não. E agora? Ainda não. Nenhum apareceu? Não. Espera aí. E agora? Ainda não. Está compartilhando a tela aí? Estou. Vou fazer de novo. Espera aí. Uhum. E agora? Agora começou. Foi. Vocês não viram nenhum slide? Não, não. Desde o começo, nenhum? Não, desde o começo. Posso repassar? Pode sim. Então, vamos lá. Gente, então vamos repassar pra que vocês consigam visualizar os slides. Eu não sei o que aconteceu, não estava aparecendo. Então, vamos lá. Então, a gente começa o nosso tema falando de ozônio. Então, eu levo, eu sempre trago comigo uma frase, que ozônio é saúde, é beleza, é vida. Por que nessa ordem? Porque a gente tem que ter saúde, pra gente ter beleza e pra gente ter uma vida legal. Então, o único, o equipamento de ozônio, ele é o único equipamento, o único recurso que trata vários tratamentos, né? Que faz vários tratamentos. Então, aqui eu coloquei pra vocês as profissões que mais utilizam o ozônio, hoje, né? Então, odonto, fisioterapia, biomedicina, enfermagem, estética e podologia. Falta aqui veterinária, não foi colocado. E eu deixo pra vocês que o conselho de medicina, ele permite a utilização da técnica em estudos de caráter experimental e está tramitando um projeto autorizando o uso do ozônio como tratamento complementar no COVID-19, né? Que aí eu acho que vocês já ouviram falar, principalmente na Itália, eles estão fazendo o uso do ozônio para o tratamento do COVID. Aqui eu deixo pra vocês um slide, onde eu falo, né? Onde a gente sabe que a camada de ozônio, ela se faz na estratosfera. Como eu disse, o ozônio, ele é responsável pela coloração azul do céu, essa cor azul bonita do céu e também pelo cheirinho da chuva. Como que ele se forma na natureza? Então, na atmosfera, né? A partir de descargas elétricas, as tempestades. Então, essa descarga elétrica, ela se encontra, ela chega no oxigênio, ela rompe essa molécula de oxigênio, fazendo com que elas se unam em três, formando o ozônio, né? Então, uma molécula de oxigênio são dois oxigênios. Quando elas se rompem, fica solto na estratosfera como átomos. Quando eles se reencontram, quando eles se juntam em três, onde a gente tem a apresentação do ozônio, que é O3. Então, pra eu ter o ozônio, eu preciso ter uma descarga elétrica. Então, a gente sabe que o ozônio é um dos gases mais importantes da estratosfera. Ele atinge uma concentração máxima de mil microgramas por metro cúbico. A unidade de medidas, quando a gente trabalha com ozônio, é microgramas. E a distância dele é de 25 a 30 quilômetros de altitude da Terra. Então, a gente tá falando de dois gases que estão presentes na atmosfera terrestre, que é o O2 e o O3. O O2 é o oxigênio, essencial pra nossa vida. E o O3 é o ozônio, que é responsável pela nossa proteção. Proteção do quê? Dos raios? UVA e UVB? Aí eu falei pra vocês um pouquinho da história. Eu fiz um breve relato da história da ozonioterapia, né? Então, a partir de 1840, quando o pesquisador, doutor Christian, percebeu um odor característico no ozônio, fedidinho, né? Quando o ozônio era submetido, quando o oxigênio era submetido a uma descarga elétrica. Em 1857, foi quando o doutor Werner, ele desenvolveu, né? Teve o desenvolvimento do primeiro aparelho gerador de alta frequência, que formava o ozônio, né? Através dos átomos de oxigênio, por meio das descargas elétricas. 1914 a 1918, o ozônio foi muito usado por médicos alemães, ingleses, no tratamento dos soldados da guerra, nas suas feridas, né? Pra combater bactérias, germes. Em 1935, na odontologia, quando ele começou a ser utilizado nas cirurgias odontológicas, né? E em 1975, foi quando a gente começou a fazer o uso dele também aqui no Brasil. Em 1975, foi quando se percebeu também que se estudou, né? Que poderia se ter com o ozônio diversos tipos de aplicação. Então, aqui eu deixo pra vocês um resuminho no Brasil. Então, em 1975, foi quando iniciou o uso do ozônio no Brasil. Em 1980, se despertou o interesse nas universidades. E em 2018, se inseriu o uso de ozônio no Sistema Único de Saúde, no SUS. Coloco aqui pra vocês, que pra que a gente trabalhe com o ozônio, a gente precisa do oxigênio medicinal, com 99,9% de pureza, né? Então, eles são... Onde eles são... Onde está esse gás, esse oxigênio? Ele fica condicionado nesses cilindros que são de alta pressão. Então, esses cilindros são aqueles que a gente usa a nível domiciliar, né? E também hospitalares. O que é importante a gente saber? Tem que ser medicinal, tá? O que eu uso? Do White Martins. E aqui eu falo da formação. Então, vejam só. Aqui eu tenho o oxigênio molécula. Então, eu tenho dois átomos, o O2. E aqui eu tenho um átomo de oxigênio livre. Quando eles se unem, eles formam uma... Eles se apresentam numa forma triatômica de oxigênio. Ou seja, três átomos de oxigênio dando o ozônio. Eu posso falar, então, que o ozônio é a forma triatômica do oxigênio. O ozônio é formado por três átomos de oxigênio. Para que o ozônio se forme, tem que existir uma descarga elétrica. Para que a gente consiga romper a molécula do oxigênio. E como que ele se forma para que a gente possa trabalhar? O que eu preciso ter? Eu preciso ter um equipamento gerador de ozônio. Se eu não tiver esse equipamento, não vai rolar. Então, assim, o que eu tenho aqui nesse slide? Esse azulzinho aqui no centro, onde eu estou mostrando com a setinha, é um equipamento gerador de ozônio. Aqui eu tenho um cilindro de oxigênio. Esse cilindro de oxigênio tem uma válvula. Então, por aqui, por essa sondinha aqui, é por onde passa o oxigênio para chegar no equipamento gerador. Então, olha só como funciona. Eu abro o meu cilindro, o oxigênio é liberado, esse oxigênio vem, passa dentro desse gerador de ozônio. Esse equipamento, ele promove descarga elétrica e aí eu vou ter o ozônio medicinal. Quando eu tenho esse ozônio medicinal no equipamento, eu tenho formas de removê-lo. Então, eu posso utilizá-lo como seringa, eu posso utilizá-lo ozonizando a água, eu posso utilizá-lo em bag, né? Aí eu tenho alguns recursos que a gente já vai falar mais pra frente. Nós, para os nossos atendimentos, a gente não trabalha com ozônio puro, né? É concentração. Então, por exemplo, se eu tenho 1 micrograma por ml, né? Quanto eu vou ter aqui de oxigênio e quanto que eu vou ter de ozônio? Então, eu vou ter 99,95% de oxigênio e 0,05% de ozônio. Então, é concentração. Ozônio é uma mistura, né? Do oxigênio medicinal puro, dando ozônio puro, mas em mistura. Eu deixei pra vocês aqui alguns equipamentos, alguns geradores de ozônio que a gente pode trabalhar porque eles têm Anvisa. Então, nós temos a OzonioLine, nós temos o Filozon, temos o OzonioLive e temos a Toniderm, né? O oxigênio da Toniderm. Esse azulzinho aqui grandão do lado direito da tela, onde eu tô com a setinha, ele é o Filozon. Embaixo, é o da Toniderm, o Oxi. E aqui do ladinho, esse daqui, é o OzonioLive, tá? Então, eu deixo aqui algumas imagens de equipamentos com Anvisa, de geradores de ozônio que têm o registro de Anvisa pra que a gente possa trabalhar. Gente, o gás do Ozonio, ele nunca pode ser inalado, ele nunca pode ser cheirado, tá? Quando ele é inalado, cheirado, ele é nocivo e letal, ele é tóxico, tá bom? Então, a inalação do ozônio, ela é extremamente nociva pro nosso sistema pulmonar e pode também ser nociva para outros órgãos. Então, a gente não pode inalar. Eu deixei aqui um slide também pra que a gente pudesse falar do uso do ozônio na nossa casa. porque a gente falou até agora em ozônio para tratamentos, né? Com uso de oxigênio medicinal. Mas eu posso utilizar, fazer o uso do ozônio na minha casa, né? Com geradores de ozônio domiciliares. Então, o que ele vai fazer? O que esse gerador de ozônio domiciliar vai fazer? Descontaminação e também eliminação de odores, né? Então, a gente pode usá-los para uma infinidade de coisas. Então, a gente pode higienizar o ambiente, higienizar o alimento, fazer a higienização de veículos, né? Tem um pessoal que trabalha com isso. Remover cheirinho, né? Do ambiente, onde os animais, o cachorrinho fica, os animais em estimação ficam. Remoção de odores de fritura, de alho, depois que frita o peixe, essas coisas. odor de cigarro, tratamento de água, né? Então, quando a gente fala em tratamento de água, a gente sabe que ele elimina vírus, bactérias, né? Pode ser utilizado em ofurô, em banheiras. E sabe o que é muito legal? Nas piscinas. Então, as piscinas tratadas com ozônio, elas não promovem, né? Nas pessoas, reação alérgica. Elas deixam a água bem cristalina, não tem cheiro. E é legal a gente saber que o ozônio, ele tem um poder de bactericida, de matar as bactérias, 100 vezes mais potente que o cloro. Então, vejam só como só nos traz benefícios, né? Sem contar que quando for para tratamento da piscina, não estraga o cabelo, não resseca a pele, né? Então, a gente pode fazer o uso dele domiciliar também. Bom, mas vamos lá. E a ozônio terapia, né? Vamos falar da ozônio terapia propriamente dita. Para que eu vou usar o ozônio? Como que ele se faz? O que ele faz? Qual é a sua ação tópica? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, ele é bactericida, ele é fungicida, ele é antiviral, ou seja, vírus tático, ele estimula a circulação, ele faz estímulo circulatório, ele ativa o sistema imunológico, né? Tudo isso ele faz. Então, eu posso dizer, resumidamente, que ele é microobicida, fungicida, eu posso fazer tratamento de cicatrização de feridas com ele, eu posso fazer imunotivação tópica, né? Então, eu tenho uma infinidade de coisas para fazer. Eu trabalho em patologias estéticas, no facial, no capilar, no corporal, eu trabalho nas dores, eu posso atuar com ozônio em determinadas regiões de ponto gatilho, eu posso trabalhar com ele nas artroses, nas dores no joelho. Por exemplo, o que a gente tem aí, muita queixa, né? Artrose de joelho, a gente pode trabalhar feridas de pé diabético. Então, assim, uma infinidade, né? De colocações, de tratamentos, mais de 250 patologias podem ser tratadas com ozônio. Eu deixei aqui para vocês verem, eu vou mostrar aqui na câmera, que a gente também tem uma opção do ozônio, do óleo, o óleo ozonizado. Esse olhinho aqui, ele é da óleo ozon, né? Ele é um olhinho de girassol com ozônio, ozonizado. Então, a gente pode trabalhar feridinhas, micose, fungo, unhas, né? Cabelo, capilar, estímulo capilar, até para clareamento dentário. Então, assim, a gente tem uma gama e uma infinita infinitas opções de uso, né? Do ozônio. Gente, o ozônio, ele não é um radical livre, né? Muita gente fala assim, não, o ozônio, ele é radical livre. Não, não, não. Não é. Primeiro que ele possui um número par de elétrons na sua órbita, né? Outra coisa, a ação. quando a gente faz o uso do ozônio nas terapias, o que que vai acontecer? Os primeiros oito, dez minutos do ozônio no tecido, ele age como apresentando ação extremamente oxidante. mas por que isso? Porque a gente vai trabalhar reduzindo estresse oxidativo. Então, ele é oxidante para quê? Para que ele possa ativar e aumentar a síntese das enzimas antioxidantes. Então, ele vai ser extremamente oxidante nos oito, dez primeiros minutos, para que exista uma ativação das nossas enzimas antioxidantes. E quais são elas? São catalase, a glutationa peroxidase e a superóxido desmutase. Então, essas três são enzimas antioxidantes. Então, o meu ozônio, ele vai trabalhar fazendo a redução do estresse oxidativo. O que mais que ele faz? qual é, assim, por que que ele é tão bom para tudo? Por que que ele se faz eficaz para várias patologias, para tudo? Porque ele faz ativação mitocondrial. E o que que é o mitocôndria? Mitocôndria é uma organela responsável pelo ATP. ATP. E o ATP, vocês lembram o que que é? É a moeda da vida, né? É energia. Então, o que que a gente pode falar da mitocôndria? Que ela tem uma função específica, que é produzir a maior parte de energia das células. Por onde? Por qual processo? Pela respiração celular, tá? E tudo que a gente entende que não está funcionando direito, então, ou seja, quando eu tenho uma mitocôndria, eu tenho uma redução, o ATP tem uma redução desse processo de respiração celular. Então, é aqui que está todo o nosso resultado, tá? Então, a gente trabalha na oxigenação, tá bom? Então, um dos principais efeitos da ozonioterapia é o estímulo da liberação de oxigênio nos tecidos, é estimular a liberação de oxigênio nos tecidos, então, aumentar a oxigenação. Eu posso dizer que o ozônio, ele aumenta a quantidade de oxigênio no meu tecido, ele regula o meu sistema imunológico, e faz o controle de respostas inflamatórias. A gente sabe que os pacientes oncológicos têm uma resposta muito boa ao uso de ozônio, do ozônio, né? Nos seus tratamentos. Mas não é ser colocado no lugar da rádio, no lugar da química, da química, não. É junto, né? Então, é associado. O que que vai acontecer nessa terapia alternativa? A gente vai diminuir a ação tóxica da rádio e da químio. Então, todos aqueles efeitos colaterais da rádio e da químio são reduzidos quando a gente faz uso do ozônio nesses pacientes. Sabemos que a gente usa aí para mais de 250 doenças, né? Então, a gente trata o ozônio com mais ou menos 250 doenças. Olha que legal, né? E o método, ele tem vários tipos de várias maneiras de ser aplicado, né? A gente tem várias formas de fazer uso. Então, a gente pode usar injetável, a gente pode usar por sonda, né? Ou a gente pode usar tópico também na pele. Vamos falar primeiro das indicações estéticas do uso do ozônio. Então, eu fiz aqui um gráficozinho. Então, olha lá, lá em cima a gente tem o ozônio, onde eu posso fazer uso no facial, nos tratamentos faciais e nos tratamentos corporais. Aqui, eu abro uma lacuna e falo também do capilar, tá? Então, a gente também pode usar o ozônio nos tratamentos de estímulos capilares. Então, aqui, no facial, a gente pode trabalhar rejuvenescimento facial total. A gente pode trabalhar olheiras, clareia uma olheira, fica lindo, é maravilhoso. A gente pode trabalhar gordura submentoriana, que é a papadinha, né? E um diferencial, a gente já trabalha gordurinha e já dá firmeza. Então, a gente trabalha gordurinha e flacidez. A gente só vai mudar a forma de aplicar, né? A maneira de aplicar, a via. E no corporal? No corporal, a gente vai tratar celulite, flacidez, gordura localizada, estrias, microvasos, tudo isso aqui a gente trabalha no corporal. Também, a gente pode trabalhar duas, duas, três disfunções na mesma na mesma sessão, né? O que vai diferenciar é onde a gente vai fazer o posicionamento da agulha, em que região a gente vai trabalhar do tecido. por exemplo, se eu for trabalhar na gordura, eu vou trabalhar no tecido lá de baixo, né? No tecido hipodérmico, terceira camada. Então, eu tenho epiderme, aderme, a tela subcutânea ou tecido adipocitário. Então, a gente vai trabalhar no tecido adipocitário, se eu for trabalhar na gordura. Como é que eu entro? Como é que eu chego ali? Então, eu vou entrar o ozônio, vou chegar com o ozônio na apresentação injetável, 90 graus. A minha seringa com agulhinha de insulina vai chegar, vai ser colocada, posicionada 90 graus. E se eu for trabalhar celulite? Celulite, eu vou trabalhar com a minha agulha a 45 graus. E se eu for trabalhar estria? Estria, eu vou trabalhar a 15 graus. se eu for trabalhar então flacidez, para dar sustentação, 45 graus. Se eu for trabalhar no facial, olheira, então eu vou posicionar a agulhinha bem próximo à musculatura urbicular, para cima e para baixo, a 15 graus, a região epidémica. Deu para entender? então o que vai diferenciar é a maneira que eu vi por onde eu vou aplicar, onde eu chego com a minha agulha. E os métodos de aplicações? Quais são? Então o zone a gente tem várias formas de aplicar. A gente tem bags, então o que são bags? São saquinhos plásticos que a gente envolve o membro a ser tratado. Então a gente tem bag para membros inferiores, para extremidades, por exemplo, os pezinhos, para tratar ferida, para tratar micose, tratar fungo. Para as mãos também a gente consegue tratar com bag. Para o capilar também estão desenvolvendo uma bag que parece uma toca de cabelo para lavar a cabeça, de chuveira, aquelas toquinhas de proteção. Então a gente posiciona as entradas, a entradinha do ozônio com a saída e aí também é uma bag para o capilar. A gente pode trabalhar a nível intradérmico, a nível subcutâneo, auricular, intramuscular, ou a nível retal. Podemos utilizar a água ozonizada, que aí é tópico, ou também para tomar, onde a gente costuma indicar 50 ml somente. Então é um copinho de café de água ozonizada. É legal dar para o paciente tomar a aguinha antes do tratamento. O óleo ozonizado e também a gente tem a autoemoterapia ozonizada. Autoemo menor, autoemo maior. Então aqui já se faz a menor é com a punção sanguínea. Então a gente vai lá, faz a punção do sangue, tira na seringuinha, coloca o ozônio, chacoalha, junta o ozônio com o sangue e aplica no músculo, normalmente no bumbum. Já a maior, já é em bolsa de sangue e aí se faz mesmo em ambiente hospitalar. Aqui eu deixo para vocês a bag. Então aqui é uma bag de extremidades, o pezinho, então aqui a gente tem entrada e saída do ozônio. O que a gente trata? Ferida, micose, fungos, caras, feridas diabéticas. Na podologia se usa bastante essa modalidade de bag de aplicação. As feridas elas melhoram muito rápido. O amicose, o fungo, o que se chama muito pé de atleta, melhora muito rápido com o uso do ozônio na bec. Aqui eu deixei uma sondinha, a imagem de uma sondinha, para que a gente faça a aplicação do intrarretal. O intrarretal, a gente vai colocar essa pontinha aqui, a gente vai inserir um pedacinho assim de um centímetro dois no máximo pelo ânus. E aí o que a gente faz? Esse azulzinho aqui a gente coloca a seringa e vai colocando devagarzinho o ozônio. Mas isso, gente, tem uma concentração exata, tem uma dose certa, tá? pra que se possa fazer. A gente sabe que a nível intrarretal, o ozônio ele tem ação sistêmica, né? Então ele é sistêmico, ele não é local. Podemos falar, então, que é um dos tratamentos de ozônio mais poderosos, tanto pra recuperar e modular a imunidade, quanto também pra processos de emagrecimento e pra algumas outras patologias, né? A gente consegue tratar fazendo a administração do ozônio por via retal. Então, pra cada patologia existe uma dose, existe uma concentração exata e também tem que ser feita uma avaliação, uma anamnese no paciente, muito bem feita, pra saber se ele não se enquadra nas contra-indicações, se ele tem indicação pra receber ozônio, porque como todo procedimento, a ozonioterapia também tem contra-indicações, né? Então, anêmicos, alfavismo, então a gente tem que tomar bastante cuidado e fazer uma avaliação muito bem feita. E o auricular? O auricular também eu peguei aqui pra mostrar pra vocês, como é que é? Eu vou abrir aqui. Ele parece um estétulo. Não é assim, ó. Então, aqui se coloca no ouvidinho e aqui onde seria a parte de ausculta, né? se coloca a seringa, coplo a seringa e injeto o gás, tá? Aos pouquinhos. Então, vejam só. Vou deixar bem, deixa eu deixar bem dobradinho aqui pra vocês conseguirem ver. então, esse aqui é o auricular, tá? Então, aqui a gente, claro, higieniza ou mesmo troca de paciente pra outro, né? Pode colocar uma gase úmida aqui, fazendo a proteção pra deixar o gás molhadinho. e aqui a gente faz a copla a seringa e a gente injeta o gás bem devagarzinho. E o que que a gente trata, né? Quais são as patologias que a gente consegue tratar com o ozono a nível auricular? A gente trabalha cefaleia, cefaleias crônicas, sinusites, otites e tem-se verificado resultados muito bons nos pacientes que relatam zumbido no ouvido, né? É bem difícil de tratar, não se tem nada, nenhum tratamento com grande eficácia no zumbido do ouvido, né? A não ser acupuntura e o ozônio tá entrando com tudo nesse fator, tá tendo resultados espetaculares, né? As melhoras têm sido de 70%, então é bem legal, bem satisfatório, tá? E a água? A água a gente pode fazer para tomar, né? Então é aquilo que eu falei, antes de tratar o paciente, a gente pode dar um copinho de 50 ml pra ele tomar e aquele copinho de café. e também a água a gente usa muito para tratamentos tópicos. Então, eu, particularmente, trabalho muito com a água ozonizada na acne. O que é a acne? A acne, ela se faz por uma bactéria. Essa bactéria chama-se P-acne. Então, se ela é bactéria e o meu ozônio é pra actericida, concorda que o resultado vai ser show de bola? Então, eu trabalho a nível tópico com a água ozonizada nos tratamentos diários. Vou passar rapidamente um protocolo pra vocês que é o que eu faço. Então, eu faço a higienização da pele do meu paciente com a água ozonizada. Então, leite de limpeza, né? Mas eu removo esse leite de limpeza com a água ozonizada. Eu faço uma leve esfoliação, mas eu removo esse esfoliante com a água ozonizada. Depois disso, eu pego meu alta frequência, que também é um gerador de ozônio, e passo em toda a face do meu paciente, né? Dez, doze minutos. Terminei. Eu faço com pressa de algodão umedecido na água ozonizada, o doixo, uns cinco minutinhos. E a argila verde, ela também é preparada com a água ozonizada. Então, eu preparo a argila, argila verde, numa cubetinha. Então, ponho duas, três colherzinhas de argila, coloco a água ozonizada, misturo, faço uma pastinha e passo em toda a face. E deixo cinco, dez minutos, né? Mais ou menos dez. E removo. Eu costumo repetir essa sequência, esse protocolo, duas a três vezes por semana. O resultado é maravilhoso, tá? Então, fica aí um protocolo para vocês. aqui, esse copinho é onde a água recebe o ozônio. Então, aqui, quando a gente liga, a água borbulha, tá? Então, vejam só, aqui eu tenho a minha mangueirinha, meu equipo que sai do equipamento e chega no frasco com a água, ozoniza a água e aqui eu tenho o meio de saída. Isso aqui é um catalisador, tá? Os tratamentos corporais, o que que eu posso fazer? O que que eu posso tratar? Tudo. Então, tudo eu trato com o ozônio, mas eu posso colocar outros recursos juntas, fazer associações? Posso, posso associar, né? Mas pra que que ele serve no corporal? Então, vamos lá. A gente pode trabalhar com microvasos, microvasos. Como que eu sei que é o microvaso? Quando eu pego a agulha da minha de insulina e coloco do ladinho do vasinho. Se for do tamanho da agulhinha, é um microvaso. Aí eu vou aplicar o gás, mas não dentro do vaso, e sim ao redor, né? Depois que eu apliquei, massageio, tá? sensacional os resultados. Posso trabalhar na gordura localizada, ou seja, na redução de medidas. Aqui eu deixo uma sugestão pra vocês. Depois que o paciente fizer o tratamento para redução, né? É muito importante que ele seja submetido a um exercício físico, ou uma plataforma vibratória, ou a gente pode até montar um protocolo. Eu tenho um, eu sou apaixonada, que os resultados são show de bola, é o seguinte, eu faço a aplicação do ozônio e as regiões, na região que eu estou tratando, a minha seringa, minha agulha, ela é a 90 graus, faço a aplicação, depois disso eu espalho o gás, faço uma leve massagem pra que eu possa ter a espalhabilidade desse gás, aí eu coloco a corrente russa no meu paciente, quatro eletrodos, dois terminais, né? Então eu coloco contração e repouso, então eu coloco uma contração de oito segundos, repouso de três, e o equipamento que eu tenho, ele é portátil, então eu consigo fixá-lo, né? Na roupa do paciente, então eu prendo na roupa do meu paciente e coloco ele na plataforma vibratória, então enquanto a gente vai ter a ação da plataforma vibratória, eu tenho a contração pela corrente russa, então o resultado muito legal, tá? Posso trabalhar na flacidez, então no tecido, posso trabalhar os dois juntos, então eu faço uma marcação que a gente dá o nome de hashtag, nesse hashtag eu faço gordura e flacidez, gordura e flacidez, tá? Então eu só vou mudando o posicionamento da minha agulha, só que também eu tenho que mudar a dose, então eu tenho um outro posicionamento de agulha e uma outra dose, mas eu consigo fazer na mesma seção. Eu trabalho com estrias, resultado é espetacular, muito bom, principalmente nas estrias vermelhas, né? Mas nas brancas também a gente tem um resultado muito eficaz. e na celulite, na celulite fibra demageloide aí é sensacional, é espetacular. Na celulite, gente, eu faço aplicação no ozônio primeiro e na mesma seção eu faço uma drenagem. Então eu aplico o ozônio, eu faço as marcações todas, faço a aplicação, é injetável, é com agulha, agulhinha de insulina 45 graus. Aí eu faço toda a aplicação, todo esse tecido, né? E depois eu faço a drenagem. Maravilhoso também, resultados espetaculares. E no facial? O que que eu posso fazer? Então, no facial eu posso trabalhar rejuvenescimento, quando eu falo rejuvenescimento eu já entendo, né? Que eu trabalho linhas, rugas, pedi-galinha, marca, tudo isso, né? Na acne, que eu já acabei falando pra vocês, que eu posso usar tanto tópico, quanto também injetável, na região acneica, né? Então, aí também a gente faz uma marcaçãozinha na acne e aplica, não é em cima das lesões, não é? Eu trabalho papadinha, então a gordurinha submentoniana, lembrando que quando a gente trabalha a papada, a gente tem que trabalhar gordura e flacidez, porque se eu remover todo esse tecido adipositário, vai ficar uma pele mole aqui, né? Vai ficar flácido, então eu tenho que trabalhar os dois juntos. E as olheiras? Para as olheiras é sensacional, fica clarinho, né? É um recurso muito legal, bem diferente do carboxi, porque não dói, carboxi dói, né? O ozônio não dói, tá? Depois que eu fiz as aplicações, gente, eu massageio, eu posso fazer um protocolo, então assim, eu fiz a aplicação do ozônio nos sucos, nas linhas, né? E depois eu já libero o paciente? Não, eu faço uma massagem com creme de massagem, né? Ou então com um sérum, né? Um sérum com ácido hialurônico, com fatores de crescimento, massageio, posso fazer uma máscara, então eu gosto muito de máscaras que façam, que fazem paralisação da musculatura mímica, ou seja, aquelas que vão secando e vão dando aquela enrigize, que fica rígido, né? Enrigesse o tecido, depois eu deixo uns 15 minutos, removo, o paciente refere que está sentindo a pele durinha, né? Então assim, a gente pode fazer a aplicação do ozônio e um tratamento no mesmo dia, não é que a gente só vai aplicar o ozônio e vai mandar o paciente para casa, não, a gente faz a aplicação do ozônio e um protocolo, né? Na acne, na pada, na olheira, em tudo. Na olheira a gente aplica o ozônio e faz as massagens, né? Faz toda a mastoflaxia, posso utilizar produtos específicos para clareamento de olheira, então assim, a gente tem uma gama infinita de tratamentos e opções. Aqui, eu deixei para vocês as associações que eu gosto de fazer, o que eu gosto muito de trabalhar, o que eu associo, né? Então assim, eu sempre falo que cada paciente é único, tem sua individualidade, então o tratamento ele deve ser personalizado em cima de uma avaliação, uma boa anamnese, para que a gente tenha o resultado final esperado, né? Então aqui eu coloco para vocês uma plataforma vibratória que eu amo, aqui eu tenho a plataforma PowerShape, que também eu gosto muito, mas também os equipamentos podem ser soltos, né? Não precisam estar na plataforma, porque aqui o que eu tenho? Eu tenho a rádio frequência, eu tenho o meu, a minha cavitação, eu tenho um endermo, né? Mas eu posso ter isso aqui também tudo separadinho, né? Aqui na plataforma é mais fácil porque está tudo junto. eu gosto de trabalhar com drenagem, eu gosto de fazer uma massagem, né? E também eu associo com intradermoterapia e eu faço muito intradermoterapia pressurizada, que é com aquela caneta de pressurização, mas também pode fazer na maneira convencional. Daqui, de todas essas opções, a única coisa que a gente não pode fazer no mesmo dia é a intradermoterapia. Eu espero 72 horas para aplicar. Então, eu aplico o ozônio hoje, 72 horas depois eu aplico, eu faço intradermoterapia, tá? Então, não pode fazer no mesmo dia. Esses outros procedimentos eu posso. Então, rádio frequência, a plataforma vibratória, o ultrassom, a drenagem, a massagem modeladora, a corrente russa, ou então uma corrente alce, né? Eu montei esse slide pensando no que eu tenho. Então, eu coloco aqui para vocês as minhas opções de consultório, tá? Mas aqui vocês podem colocar corrente alce, não tem problema. Essa plataforma aqui é a plataforma vibratória que eu falei para vocês, que é a partir depois que eu faço procedimento para gordura localizada no meu paciente, eu acoplo os terminais da corrente russa, que é um portátil que eu tenho, posso até falar da empresa, a empresa é a HTM, então ele é um portátilzinho, quadradinho assim, e prendo na roupa do meu paciente. Coloco ele aqui, posiciono na plataforma vibratória por oito a dez minutos, normalmente dez minutinhos da intensidade máxima, tá? e deixo ele ali quietinho. Então, a região que eu trabalhei vai receber o estímulo da corrente, que é a contração, mas a nível sistêmico a plataforma vibratória, tá? Todos os procedimentos de ozônio depois da aplicação eu faço a massagem, na celulite eu faço a drenagem, mas sempre que a gente aplica, a gente massageia de leve a região pra que a gente possa espalhar esse gás, pra que a gente tenha a espalhabilidade do gás no tecido, tá? O procedimento é praticamente em dolor, né? É bem tranquilo de receber, não dói, tá? E os resultados eles começam a surgir a partir da quarta, quinta sessão, a gente já vê resultados bem satisfatórios. Dependendo o que for a primeira e a segunda sessão, a gente já consegue enxergar também. Tudo vai depender de qual patologia, do que você tá tratando e como está esse tecido, tá? A gente tem uma quantidade, uma dose que a gente pode usar. Existem dois tratados, gente, nós temos o tratado de Madrid e o tratado de Cuba pra que a gente possa estudar e ver e chegar a uma conclusão para os nossos protocolos qual é a dose que a gente vai fazer, vai usar, tá? Eu indico, eu posso falar pra vocês que eu não uso mais de 240 ml por sessão, tá? Então, 240 ml espalhados por todo o corpo, em todas as regiões que eu for atender, mas cada patologia requer uma concentração de ozônio, uma quantidade, uma dose de microgramas diferenciada. Então, eu uso no máximo 240 ml, mas com concentrações diferentes para cada patologia que eu for atender, tá? Então, é importante que a gente saiba quanto usar, quando usar e como usar, tá? Principalmente sistêmico, né? O retal, o auricular, tem que saber direitinho, fazer uma boa avaliação, uma boa anamnese, né? Saber se o paciente não se enquadra nas contraindicações, tá bom? Pessoal, algum questionamento, alguma alguma dúvida que vocês tenham, Daniel? Se você quiser ler as perguntas para que eu possa responder. Professora? Oi? O pessoal está fazendo perguntas no chat aqui, eu vou passar para você e você vai respondendo, tá? Vamos lá. Deixa eu olhar aqui. A primeira da Alessandra. Tem como colocar concentração de água para beber? Qual concentração eu uso na água? É isso que ela quer dizer? Será? Isso. olha, a gente faz uso, eu, para dar para os meus pacientes tomar, no meu consultório, 20 microgramas. Ótimo. Pergunta do Vladimir. É conveniente pingar uma gota de óleo ozonizado nos ouvidos antes do uso de gás de ozônio para evitar o ressecamento do tímpano? Então, existem, tem profissionais que fazem isso, que pingam, tem profissionais que não, é a mesma coisa. Tem profissionais que enrolam aqui na pontinha do, nessa parte molinha aqui, uma gás em um algodão e umedece. Pode umedecer e jogar uma gotinha do óleo aqui também. Eu, eu, Priscila, não uso o óleo. Eu somente ponho aqui uma gás umedecida e posiciono no ovitinho. Tá bom? Eu não uso o óleo não, mas tem profissionais, colegas de trabalho que usam sim. Tá bom? Outra pergunta. A concentração em miligramas para gordura localizada pode passar de 20? Não. Não é miligramas, é microgramas. Então, quando a gente fala em concentração em microgramas. E quando a gente trabalha em patologias estéticas, a gente usa concentração baixa. Então, a gente não usa 20, a gente trabalha com concentrações baixas. É difícil eu falar aqui para vocês num treinamento de uma hora sobre concentração. Mas o que eu posso dizer é quando a gente atua na estética concentrações baixas. 10 microgramas é o ideal. Mais uma do Vladimir. Para uso em pontos de agricultura, você tem alguma experiência em relação à concentração e o volume por ponto? Vladimir, são volume, na realidade, a gente fala assim, são doses pequenas. Então, a gente trabalha, depende a dor, depende a região, depende onde você está trabalhando, depende o ponto. Então, é o que eu falei, concentração, é difícil eu passar aqui para vocês. existe uma tabela onde a gente se baseia dentro de dois tratados, Madrid e Cuba. Então, aí a gente faz uma... Na realidade, a gente montou uma tabela nossa para que a gente siga, entendeu? Então, a gente precisa entender o que você vai tratar para a gente saber qual concentração você vai usar. Perfeito. A pergunta é da Alessandra. Qual a marca da plataforma que você indica? Qual a plataforma? A vibratória. Ah, olha, tem várias, várias. A gente tinha na clínica uma que era bem, bem simplesinha da que foi comprada na Shoptime. Mas hoje saiu uma nova que não tem mais aquela arte. ela é só o piso e você consegue guardar ela em qualquer lugar. O paciente se segura na parede ou segura em algum... Sei lá, você coloca uma base para ele segurar um lugarzinho. E ela é só uma base móvel. Essa daí eu acho que vale mais a pena você comprar. Ela é nova, tá? Ela tem Anvisa também. E nós íamos ter as feiras, né? na Feira da Estética e ela ia estar com tudo nessa feira. Como foi tudo adiado, vai ser tudo para o próximo semestre, dá uma olhadinha nessa. Ela não ocupa tanto espaço. O que é importante que você compre é que a sua plataforma seja vibratória e não oscilatória. Ela vibra, ela não oscila, ela faz vibração, tá? Então tem que ser plataforma vibratória. Muito bom. Pergunta da Fabiane. Pode fazer ultrassom logo após seguir da aplicação de ozônio? Olha, Fabiane, vou te falar o seguinte. Quando a gente faz a aplicação do ozônio para gordura, o que a gente tem que fazer é que tenha gasto de energia, né? Então, o ultrassom ele não faz esse gasto, a não ser que a gente tenha um equipamento de mais forte, né? Uma captação aí é diferente. Agora, o ultrassom não. Agora, falando em celulite, eu também não faria o ultrassom. Eu faço a aplicação do ozônio e a drenagem. Faça a drenagem à pó. Muito bom. A Tamara pediu para você falar um pouquinho mais do ozônio para tratamento de feridas. Então, Tamara, você é enfermeira? Deve ser, né? Então, assim, a gente pode usar o ozônio em tratamento de feridas diabéticas, escaras, Úlceras de decúbito, tudo isso. A aplicação, o tratamento, ele pode ser pela água. Então, existe aí uma técnica que se limpa essa ferida, né? Então, limpa-se todo esse tecido, tira todo o tecido necrosado e aí a gente lava com a água ozonizada e, além disso, pode-se fazer a aplicação do ozônio injetável, mas fora da ferida, fora do tecido. E também pode-se usar bag, dependendo de onde for. Então, vamos pensar que essa ferida esteja na extremidade. Então, um pé mais cara, um pezinho diabético, vai? Então, como que a gente trataria isso? Higieniza toda essa ferida, essa higienização se faz com a água ozonizada, depois a gente pode fazer o ozônio, aplicar o ozônio pela bag, nessa região também. Duas, não, ferida, pode ser feita de três vezes por semana até cinco, até todo dia se o paciente tiver disponibilidade. Muito bom. A Josi, qual a dose diária máxima de ozônio? 240 microgramas eu trabalho, Josi, mas tem um pessoal que trabalha com um pouquinho mais, tem um pessoal que trabalha com um pouquinho menos. Se você for ver tratados de Madrid, tratados de Cuba, tem uma diferenciação aí. Eu, Priscila, trabalho com 240 microgramas, no máximo. Ótimo. A última pergunta da Fabiane, todas essas associações que você colocou podem ser feitas logo em seguida da aplicação de ozônio? Pode. Pode. Plataforma vibratória, pode. Rádio frequência, pode. Corrente russa, pode. Drenagem, pode. Modeladora, pode. Tudo isso pode. Até a rádio frequência também pode. No último slide, todas aquelas associações podem ser feitas. A única coisa que você tem que fazer é o seu protocolo, o seu tratamento. Então, você tem que fazer a avaliação, ver como está esse tecido, quanto de ozônio você vai, qual a dose do ozônio, como que você vai aplicar e o que você vai usar depois. Então, cada equipamento tem a sua, é específico para determinada patologia, para determinada disfunção. Aí você vê o que você vai tratar. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo, vou tratar celulite. Então, na celulite eu não uso equipamento nenhum. Eu faço aplicação do ozônio e a drenagem. Gordura localizada. Eu faço aplicação do ozônio, eu gosto da corrente russa com a plataforma vibratória. Clacidez, aplicação do ozônio e rádio frequência. Muito bom, professora. O pessoal gostou bastante. Queria agradecer a sua disponibilidade, participação no nosso canal. Eu que agradeço o convite, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição, só perguntar. Então, tá joia, muito obrigado. Tá bom? Boa noite. E vou deixar a discussão do vídeo no canal com contato para quem tiver dúvidas. Ah, muito obrigada. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Tchau.